Olá, salve, salve! Nesta sexta-feira, dia 15, o Estação Cultura vai representar o especial gravado com o grupo 50 Tons de Pretas. Este programa foi o primeiro exibido em 2022 e marcou o retorno dos músicos ao nosso estúdio. E a gente aproveita essa reapresentação para te contar uma novidade. A partir da semana que vem, voltamos com o programa diário, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, com muita arte e informação. Até lá e boa Páscoa! Seus amigos, meu bem, chamou a polícia pra trancar minha grana, máxima sabe ele, inocente, meu bem, melanina fervendo também pode ser bacana. Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, abri alas, fecha o bico pra me escutar, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, que quem manda é as gurias e ninguém vai. Então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, abri alas, fecha o bico pra me escutar, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai. Então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, então vem, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai te parar. Então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, então vem, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai te parar. Eu sou estranho, um cartão no meu nome, ele estranhou o meu limite bancário, ele se assustou sem aliança no dedo, se eu me banco sozinha não vem dar uma de otário. Ele se assustou com seus amigos, meu bem, chamou a polícia pra trancar minha grana, mas não sabe ele, inocente, meu bem, melanina fervendo também pode ser bacana. Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, abre alas, fecha o bico pra me escutar, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai. Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, abre alas, fecha o bico pra me escutar, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai. Então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, então vem, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai te parar. Então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem, segue a mama aqui que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai te parar. Então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, então vem, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem. Tira o seu racismo do caminho que eu vou te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai te parar, então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar, então vem, abre alas, fecha o bico pra me escutar, então vem. Segue a mama aqui pra eu poder te ensinar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai nos parar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai nos parar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai nos parar, aqui quem manda é as gurias e ninguém vai nos parar. 50 tons de pretas e durante a pandemia, os 50 tons de pretas lançou álbum, EP, videoclipe, conquistou prêmio, gravou DVD de Gianni e Graziella, temos bastante coisa pra conversar hoje, né? Sejam bem-vindos aqui na Estação Cultura. Obrigada, é uma alegria pra gente estar aqui fazendo então o primeiro Estação Cultura, que privilégio, que orgulho. Então vamos pelo começo, que começa pelo lançamento do álbum. Isso aí. Nós lançamos o álbum, então, nosso primeiro disco em 2020, né? Em novembro de 2020, nosso primeiro álbum chamado Voa. Em 2021 a gente lançou então o EP com composições mais do nosso processo mais da pandemia, que a gente fez várias composições. Então, o EP em março de 2021 então vem. A gente lançou um clipe também durante a pandemia, né, Grazie? Um clipe com uma música que foi premiada também no Festival do Paraná, Tranças. E um clipe que foi indicado agora também pro Festival do Cinema Negro, né? Então, a gente fez bastante coisa. É pra esse momento que muita gente parou. Param um pouco os palcos que vocês já estão começando a retomar, né? Mas esse processo de composição, esse processo de inclusive pensar o que fazer com a própria carreira, né? De que vocês não pararam de pensar nesse momento, né? Isso, Domice, quando a gente percebeu que não ia dar pra voltar pro palco tão rápido, a gente começou a fazer aquela imersão nas nossas composições, né? A gente compõe, arranja, desde geralmente faz os arranjos. E a gente tem lá o nosso drive, a gente foi compartilhando, né? Cada uma da sua casa, as letras, as melodias que iam surgindo e trabalhando, pra não deixar o trabalho morrer, né? E seguimos fazendo bastante festivais online, bastante lives e foi o que nos fez sobreviver aí durante a pandemia. Bom, e a pandemia tem que virar também, né? De uma certa forma, tudo que influencia a vida de vocês acaba virando tema pras composições, né? Então, o EP também trouxe muito das relações do que tá acontecendo na pandemia sobre várias perspectivas, né? Sim, a gente trouxe a perspectiva principalmente sociopolítica do nosso país, né? A gente tem essa questão de falar sobre a questão da negritude, a gente sabe como a pandemia afetou, né? A população preta, então a gente trouxe bastante essa questão, mas também não deixamos de trazer ali um reggae, né? Que era, a gente brincava que era o reggae pós-pandemia, que é aquele do primeiro show, que a gente vai ficar até de manhã cantando no palco, né? Então, sempre a gente tem esse cuidado de falar, sim, das mazelas, o que precisa melhorar, mas também não deixar sem esperança, né? Então, acho que o EP traz um pouco disso, assim, tem um lado político, tem um lado de luta, mas tem um lado de alegria, vai dar certo, vai passar e a gente vai estar junto de novo. E o disco, desculpa, o disco, ele traz composições de todo o nosso processo desde 2018, né? Então, a gente, no disco Voa, a gente trouxe toda essa nossa trajetória das nossas composições e tem mais dois compositores convidados, três, né, Grazi? No disco também, o Bapit, a Laura e o Nazário, né? Que estão compondo, então, o disco Voa com a gente. E o Voa também tem parcerias que vocês fizeram ao longo desse percurso de vocês, mas sobre isso a gente fala no segundo bloco, que a gente ouve mais uma música agora, certo, Cleo? Preta, olha onde você chegou, pois um dia acreditou que a vida ia sorrir pra ti. Preta, quantas vezes em transição, os olhares de negação, da tua cor, da tua raça, da tua voz. Mas, Preta, agora chegou a tua vez, a história que você fez, entre lágrimas, lutas, luvantes e anéis. Preta, buscou na tua ancestralidade, a mais pura das verdades, pra se reconstruir. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação. Sobre esse cabelo black, e vai onde quiser, respeite a minha herança, sou guerreira, sou mulher. Cê ri do meu sorriso, cê ri do meu cabelo, somos cinquenta tons de um povo brasileiro. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira. Preta, Preta, olha onde você chegou, pois um dia acreditou que a vida ia sorrir pra ti. Preta, quantas vezes em transição, os olhares de negação, da tua cor, da tua raça, da tua voz. Preta, mas Preta, agora chegou talvez, a história que você fez, entre lágrimas, lutas, turbantes e anéis. Preta, buscou na tua ancestralidade, a mais pura das verdades, pra se reconstruir. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira. Essa é outra razão, oprimido se levanta, espalha a opressão. O coração vale menos que o carro, que a roupa. E no corpo é pele e osso, no pulso, o livro do Quintana. Pra queimar na fogueira santa e ver se ela aparece. Já fiz minha prece, tem sete dias, que tá sumida. Negra não tem pra onde correr, que o bicho pega. Negra não tem pra onde se esconder, que o bicho acha. Negra não tem, negra não tem. Negra não tem pra onde correr. Quatro da manhã, notícia de jornal, encontraram um corpo no matacal. Ouça a sirene, veja o movimento. O amor é lindo e o ódio é ciumento. Que arrependimento, quero voltar no tempo. Os dentes rangendo que nem cimento. E o coração tá tão bobo, que até para de bater. Inambuca um gosto azedo. Cinzeiro, trincado, travado, banheiro. Que nessa existência, eu não tire a vida de alguém. Feliz é quem não tem. Negra não tem pra onde correr, que o bicho pega. Negra não tem pra onde se esconder, Que o bicho acha negra não tem, negra não tem, negra não tem pra onde correr. Dezoito horas, horário de Brasília. No meio da metrópole a solidão caminha. Pessoas se esbarram, se partem, se matam. Nem oi, nem bom dia. Me digas o que veste, que eu te direi quem és. Intelectual, sabido, te mede da cabeça aos pés. E o coração se pese em ouro. Tesouro de alguns, passatempo de outros. E no buraco ao estende a mão, é pra sair. Ou pra te puxar. As ruas estão mudas. As ruas estão mudas. Nega não tem pra onde correr, que o bicho pega. Nega não tem pra onde se esconder, que o bicho acha. Nega não tem, negra não tem, negra não tem pra onde correr. Nega não tem, negra não tem, negra não tem, negra não tem. Estação Cultura de hoje é especial. Nós estamos começando o ano com a presença da banda 50 Tons de Pretas, que está nos mostrando um pouco da sua música material, que rendeu ao grupo na categoria MPB os prêmios de melhor álbum, melhores intérpretes e compositoras para a DGN e para a Graziella, aqui, nas minhas mãos, um dos açorianos que as gurias ganharam. E muito interessante, porque isso coroa, né, cara? Toda uma produção que vocês fizeram, todo um trabalho de uma trajetória, né? E eu acho, ouvindo muito o disco, ele tem algo que é muito representativo dos bons discos de MPB, da música popular brasileira, que é ter o embalo, ter o swing, mas tem todo um contexto social, fala de muitas coisas que são importantes, que isso sempre teve na MPB, né? O pessoal fala do samba, fala de alguns ritmos, mas tem que lembrar que a música popular, como o samba, o carnaval, sempre falou das questões sociais e sempre trouxe muitas questões políticas pontuadas nas suas letras, né? A gente tem, não é nem preocupação, a gente tem essa necessidade de trazer essas informações para a nossa música, para a nossa arte, para o nosso público. E esse disco também é um processo muito pessoal nosso, assim, né? Meio da Grazie, um processo de 20, 25 anos de carreira na música, um processo nosso, das nossas vivências, das nossas conquistas, das nossas vitórias, das nossas batalhas. Então, esses prêmios, assim, a gente ainda está meio que sem acreditar, assim, três prêmios com tanta gente maravilhosa, né? Que estava lá, não digo nem concorrendo, mas que estava lá com a gente, participando, né? Então, é motivo de muito orgulho, sim, para essas duas pretas aqui, como eu sempre digo nos nossos shows, e é um sonho, assim, para mim que estou, há 25 anos na música, a Grazie também tem uma trajetória, esses prêmios, assim, vieram para coroar, assim, e para dizer, é isso aí, continua assim. Dá para fazer. Dá para fazer. Essa luta é possível, essa batalha é possível e ela leva a algum lugar. E não só vocês, né, também, os guris que acompanham também, né? Tipo, rapazes, ela tem uma trajetória também aqui, né? Os guris, os guris é uma banda, assim, é muito especial para nós, assim, né? Os guris são nossos irmãos, assim, eu tenho trabalho com os guris há 20 anos já, mais de 20 anos que a gente se conhece, a gente já tem disco gravado de outros trabalhos que a gente já fez juntos, né? Então, é uma parceria de muita irmandade e de muito profissionalismo, assim, porque eles são, eles são os caras que para acompanhar as pretas não é de barbada também. É, qualquer cara que acompanha essas gurias, que as gurias mandam muito no som. Já que a gente está falando em som e música, a gente ouve mais uma música, já que esse programa hoje é um programa especial, musical, para a gente entrar com reflexão e também, mas com muito embalo, com muita música, o 2022. Então, mais uma música, gurias. De segunda a segunda dou tudo de mim, ralo todo dia trabalhando pra ti E entrego meu melhor dia a dia, meu suor agora Quero meu direito, meu dinheiro, meu preço Só quero o que mereço e comece a me pagar Eu quero a droga da moeda e pare que me lesa É sempre assim, essa história sempre é se repetir É com o patrão, com o patrãozinho, é com o chefão sempre assim Na hora cá, na hora de pagar, da grana rola Ela não vem, sempre é o que tem, mas desculpa pra dar Agora quero o meu direito, o meu dinheiro, o meu preço Eu quero a droga da moeda e pare de me lesa Dinheiro Meu, que paranoia, dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha, o que o outro perdeu Dinheiro E a roda da fortuna tá girando ligeiro É essa droga entorpecendo com a alma Babando dinheiro Meu, que paranoia, dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha, o que o outro perdeu Dinheiro E a roda da fortuna tá girando ligeiro É essa droga entorpecendo De segunda a segunda Tô tudo de mim Ralo todo dia trabalhando pra ti E entrego meu melhor dia a dia Meu suor Agora quero o meu direito, o meu dinheiro, o meu preço Só quero que mereço e comece a me pagar Eu quero a droga da moeda e pare de me lesa É sempre assim, essa história é sempre a se repetir É com o patrão, com o patrãozinho, é com o chefão sempre assim Na hora cá, na hora de pagar Da grana rolar Ela não vem Sempre alguém tem mais desculpa pra dar Agora quero o meu direito, o meu dinheiro, o meu preço Eu quero a droga da moeda e pare de me lesa Dinheiro E o que paranoia é dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha, o que o outro perdeu Dinheiro É essa droga entorpecendo tua alma Babando dinheiro Meu que paranoia é dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha, o que o outro perdeu Dinheiro A roga da fortuna tá girando ligeiro É essa droga entorpecendo tua alma Babando dinheiro Dinheiro Meu que paranoia é dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha, o que o outro perdeu Dinheiro A roga da fortuna tá girando ligeiro É essa droga entorpecendo tua alma Babando Dinheiro Money, money Cash É 50 tons de pretas aqui no Estação Cultura Então desejando a todos em 2022 Muito dinheiro, muita saúde E muita arte A gente vai encerrando o programa de hoje Lembrando que o EP das Gurias O álbum e também o clipe Você encontra nas redes sociais Nas plataformas digitais Tá o álbum lá pra escutar inteirinho E quem sabe em 2022 A gente possa estar em mais shows presenciais Pra poder curtir essa música E a gente encerra o programa de hoje O primeiro de 2022 Com um pouquinho mais de música E a gente volta na próxima edição Do Estação Cultura Obrigado pessoal Por favor, não me fuja muito Obrigado 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 Hoje ninguém me tira daqui Hoje ninguém me faz descumprir Aquela promessa de ser feliz Hoje ninguém vai me aborrecer Hoje eu vou até amanhecer Naquele balanço que você quis E dança comigo Vem que eu te ensino Rap namorar e dançar comigo Vem que eu te ensino Você vai gostar Pode chamar que hoje eu não vou 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 Hoje ninguém me tira daqui Hoje ninguém me faz descumprir Aquela promessa de ser feliz Hoje ninguém vai me aborrecer Hoje eu vou até amanhecer Naquele balanço que você quis E dança comigo Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Rap namorar e dançar Vem que eu te ensino Você vai gostar Pode chamar que hoje eu não vou 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 Clar一點 Para chamar que hoje eu não vou Pai, louver o pé Para chamar que hoje eu não vou Mas depois eu vou